Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Amanhã nós vamos fazer uma comidinha japonesa em casa e pra isso a gente precisa comprar alguns produtinhos que a gente ainda não tem. E por isso estamos aqui no centro de Bruxelas, na Praça da Caterine e vamos ao mercado asiático fazer as compras do que precisamos. A gente vai tentar mostrar um pouquinho pra vocês de como é o mercado asiático aqui em Bruxelas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar uma cebolinha. A gente vai precisar também de um creme, que é muito legal que a gente tem uns sacadinhos. A gente já é o preço da unidade. Só ficou faltando só o vinagre que agora a gente conseguiu encontrar. É muito difícil achar vinagre aqui de maçã. E agora a gente encontrou aqui. Tá por 1,17. Então assim até que tá razoável. Ontem, como vocês viram, a gente foi no mercado asiático, fomos no Lido, fomos no Carrefour, pra comprar o que tava faltando pra fazer a nossa comidinha japonesa. Eu já adiantei e fiz o tempero do arroz. Eu não compro pronto. Eu gosto de fazer. Aqui eu utilizei água, vinagre, açúcar e sal. É super facinho. E eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu fiz. Então pra começar a fazer o tempero do arroz, eu vou usar meia xícara de água, um terço de xícara de vinagre de maçã, uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de açúcar. Isso aqui não pode ferver, tá? O importante é o açúcar e o sal ficarem dissolvidos. O importante também é que esse tempero não pode estar quente na hora que você jogar no arroz. O arroz pode estar quente, mas o tempero não pode estar quente. Deixa eu ver se aqui dá pra vocês verem. Não sei se vai dar. Aqui já quase não tem mais açúcar e sal no fundo. Então é nessa hora, eu já posso desligar, tirar do fogo, botar numa pecinha e deixar esfriar. Então agora eu vou começar a fazer o arroz. Numa panela eu coloquei três xícaras de arroz próprio pra sushi e vou lavar esse arroz até a água sair transparente. Já fiz a lavagem do arroz, vocês podem perceber que a água já está praticamente transparente. Então agora eu vou levar o arroz pra cozinhar com quatro xícaras e meia de água. Como eu botei três xícaras de arroz, pra cada xícara de arroz, uma e meia de água. Vou levar pra cozinhar em fogo médio, tampado, até que esse arroz fique totalmente seco. O arroz ficou pronto. Tá bem bonito, bem cozido. E eu vou jogando aos poucos o tempero e vou mexendo até todo esse tempero incorporar. Aí eu vou jogando mais um pouco do arroz, mais um pouco do tempero, mais um pouco do arroz e mais um pouco do tempero. Então pra começar a fazer o nosso sushi, a gente tem o arroz, temos uma pastinha de atum com pimenta, as folhas de alga, o salmão, que ainda vai ser cortado, gergelim, cebolinha picadinha, pepino fatiado já, cream cheese e a pele do salmão frita, que a gente aproveita desse salmão, retira a pele e frita pra fazer salmão skin. E a redinha pra enrolar. E a redinha pra enrolar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora a gente vai fazer... Qual? Filadélfia? Isso, exatamente! Salmão, cream cheese e cebolinha Espalha bem o arroz, né? Aí vai o salmão, né? Exato! Agora você vai colocar os seus pedaços de salmão Achei de bem bonitinho aqui Você vai botar seu cream cheese E agora vai um pouco da cebolinha por cima Para fechar Um pouquinho de água Na lateral da alga Para grudar Vai até a ponta onde estava o arroz Pressiona, puxa Pronto Fica perfeito, né? Ficou lindo Vamos lá Corta na metade Vira Ajeita Esse é o skin Para somar o skin Que a gente adora E um rolinho desse pequeno Dá para oito peças Nossa, isso ficou lindo Lindo e gostoso Então agora iremos cortar um de pepino Mesma coisa, né? Corta no meio Acerta Pega as pontas Exatamente no meio Corta dois Mais dois Agora o segredo também É a faca, né? Uma boa faca Faca afiada É importante sempre Então esse é o resultado final Da nossa comidinha japonesa de hoje Vou passar assim bem de pertinho Para deixar todos vocês Com bastante água na boca Porque eu tenho certeza Que está uma delícia Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau